Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu fiz mais uma decoração aqui, simples, mas foi feita com muito amor. Esse aqui é o tema Mamãe Ursa, tá? Os passo a passo aí das ursinhas aí tá no vídeo, tá no canal, tá bom? Beijinhos a todas, se você gostou deixa um joinha aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Beijinhos, até o próximo vídeo. Fica com Deus, tchau!